Quando nós mulheres encontramos uma vitrine como essa, com promoção, a gente fica cheia de vontade de comprar. Mas aí vem uma questão, como não comprometer o nosso orçamento e sair cheia de sacolas mesmo assim? É isso que eu vou te mostrar agora aqui na Leverty. Vem comigo! Promoção é sempre uma boa oportunidade de garantir uma peça nova que dá pra usar na próxima estação. E o melhor de tudo, por um precinho, um encamarada. Às vezes é tão barato que dá pra levar várias peças sem comprometer o seu orçamento. Agora fique de olho nesses looks que conseguimos montar por um precinho que cabe no seu bolso. A combinação calça jeans e blusa nunca sai de moda, então vamos lá. Aqui temos uma blusa em cetim na cor azul de um só ombro. A calça jeans skinny deve continuar entre as preferidas das mulheres. Gostou do look? Agora vamos aos preços. Tudo com 50% de desconto. Calça por apenas R$ 49,95. E a blusa vai sair por R$ 36,45. O total dessa compra é de apenas R$ 86,40. Agora vamos a um look com saia. Saia super tendência de renda preta com blusa de cetim preta também. Vamos aos preços, que é o melhor dessa composição. A saia com 50% de desconto vai sair por apenas R$ 44,95. A blusa, um por um preço melhor ainda. Apenas R$ 34,95. O total dessa compra é R$ 79,90. Um luxo. Agora temos um look com saia casual. Super jovem, a micro saia degradê com 50% de desconto. Custa apenas R$ 34,95. Para compor, blusa em malha com sobreposição, por apenas R$ 29,45. O total desse look cabe no bolso de qualquer uma de nós. Tudo por apenas R$ 64,40. Se você gosta de shorts, dá só uma olhada nesse look. Camisa listrada bicolor nas cores preto e branco. Ela vai virar uma peça-chave no seu guarda-roupa nessa próxima estação. Para compor o shortinho detonado. Vamos aos preços? Então vamos lá. Essa camisa vai sair por apenas R$ 29,90. E o short R$ 31,45. Total dessa compra no look super fashion é R$ 61,35. E por fim, que tal um vestido de festa da promoção e que todas querem? Então atenção para esse modelito clássico em linhas retas em renda na cor coral. Muito chique. Ele antes custava R$ 224,90. Agora por apenas R$ 112,45 para um look de festa. Ah, é um arraso. Mas aproveita que como tudo que é bom, promoção também dura pouco. Transcrição e Legendas por Quintal